O jornalista Alexandre Garcia foi demitido injustamente da CNN Brasil, aliás, em um programa que trata sobre a liberdade de expressão, que é exatamente o título do programa. Mas, como de costume, Alexandre Garcia deu uma resposta elegante ao ato de censura do canal. E, à tarde deste mesmo sábado, ultrapassamos 3 milhões e 100 mil aqui no Twitter e chegamos a 2 milhões de pessoas no YouTube. Ou seja, mandaram ele embora e, praticamente, ele dobrou o número de escritos e seguidores nas suas redes sociais. E você, gostou da notícia? Apoie Alexandre Garcia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!